Música Bom pessoal, a gente está aqui no setor de embarque Daqui a pouco a gente vai embarcar E bora lá, né? Pegar esse avião aí para ser um pouquinho Para a Porto Seguro A gente está aqui pessoal, no aeroporto de Confins Pegar um voo agora para a Porto Seguro Com a benção de Deus Vlogar aquela praia linda lá que tem Tirar muita foto e aproveitar as férias Vem comigo nesse vlog aí Bora lá ser feliz e correr atrás do sonho Música 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 Chegamos em Porto Seguro Chegamos em Porto Seguro Pessoal Pessoal Chegamos em Porto Seguro Nesse avião aqui, ó Graças a Deus a viagem foi bem tranquila Agora é curtir a praia, né? Música Música A gente está terminando de fazer o desembarque Aqui dá um calorzinho bom, viu? Música Música